Michele, três anos como senadora Ô Jarbas, valeu, chegou o Pix aqui Chegou na tela aqui, deixa eu me ver aqui Muito obrigado, Jarbas Eu vou colocar sua mensagem, cara Michele, três anos como senadora Vira forte que a gente já tá visto Numa chapa com caiado em 2026 Dinheiro do PL e com o União Brasil Fará estrago nas pretensões do PT É uma chapa forte, sem dúvida É uma chapa forte Olha que se isso aí acontecer Realmente Fica robusto A questão é que o caiado União Brasil Tem ministério no governo Lula, né Quando é que vai ser o rompimento Pra ele explicar E o partido explicar que rompeu, por quê O governo tá Engrenado, se não tá voando E não tá, também não tá tomando ré Tá engrenagem baixa Temperatura Como viu o texto Do Jarbas lá e do Jarbas não, gente Do Jânio Jânio de Freitas Jarbas é porque eu vi aqui O Pix, esqueci O Jânio de Freitas, né E também o Mago O Marcos Augusto Gonçalves É o Mago da Folha Viu o Jânio de Freitas Tanto tempo da Folha E hoje escreve no Poder 360 Falam que o governo Falam que o governo tá em temperatura Morna Morna, né Tépida Banho morninho é gostosinho Não é aquele intenso Não dá aquela volúpia Nem aquele arrepio Banho frio Mas é gostosinho O governo tá indo Aí a questão, velho, é União Brasil vai rachar Ou o caiado vai sair Porque ele tem a vantagem de sair Sem perder mandato Porque ele é governador Aí ele pode se filiar ao PL Eu tenho certeza Que Valdemar Costa Neto Receberia caiado De braços abertíssimos Em seu partido Uh Um quadro igual caiado No partido do PL Porra Ia ser muito bem recebido Governador duas vezes eleito Que capacidade de influenciar A eleição pro Senado Sua mulher com nome forte Aí a Gracinha Caiado Deve vir E deve vir forte E pro Senado Repetindo uma tradição Da política goiana De que mulheres De governadores De governadores Entram na política E aí é preciso respeitar E citar o Marconi O Marconi A Valéria nunca foi candidata A Dona Iris foi A Lucevânia foi Dona Iris Mulher de Iris A Lucevânia Mulher de Irapuã A Maria Valadão Mulher do Ari Valadão Agora a Gracinha Caiado A Raquel Rodrigues Mulher do Alcides Aí eu não sei Porque eu teria que voltar Na história lá de Santa Helena Porque quando o Alcides Ganha pro governo Ela já era prefeita lá Aí eu precisava saber mais Esse detalhe Mas vai lá Ela tava na política Raquel Rodrigues Mulher de Alcides Rodrigues Cidinho A Valéria Perilho Em dado momento O Marconi bastava Pra fazer assim Ela tava eleita Não sei se pra Senado Talvez até pra Senado Com a popularidade Que o Marconi Tinha naquele momento Mas o Marconi Poderia ter colocado ela Aí ó Maguito Acabei de falar A Sandra Também Que a mulher Quando era governador Não entrou na política Marconi e Maguito São as exceções Desse recorte Que eu fiz De 80 pra cá Busquei o Ari Valadão Henrique Santilo Botou a filha Carla Santilo Mas aí filho Também abre outro flanco O Caiado Nunca botou filho Vai botar a esposa As filhas Não tem um filho Infelizmente Morreu O Marconi Não botou as filhas O Iris Não botou as filhas É filho O Baguito Colocou nesse sentido O Daniel Tá na política É bom né Pensar O filho do Alcides Tá na política O filho do Cidinho É bom pensar Sobre essas nuances De como cada coisa Se dá Mas o Caiado Certamente Seria bem quisto Numa chapa No PL Mas ia soltar pro sangue Mas principalmente Tem uma questão anterior A tudo isso O Bolsonaro Ia comprar a ideia Do Caiado Da mulher ser política Engolindo ele Machista como ele é Misógino como ele é Ele ia aceitar o Caiado Que assim Velho Com a presença na mão Caiado engole o Bolsonaro Né velho Experiente como é Bolsonaro ia deixar Uma figura igual Às vezes Às vezes O Bolsonaro É melhor soltar Um candidato Pra perder Pra dar viabilidade Pra ele Talvez em 30 Por quê? Porque se o nome dele Ganha em 26 O caminho natural É tentar A relação em 30 E eu acho difícil O Bolsonaro Ter o apoio do PT Você entende As nuances Da política A chapa é forte Concordo É viável Essa pergunta A chapa é forte